Um foragido que seria especialista em furto, ó, em furtar mansões em Varginha, ó, mansões, ele foi preso aqui, então atenção, a prisão faz parte da operação queda de Ícaro, deflagrada no final do ano passado, então ele entrava só em mansões, olha, põe no ar. O suspeito de 32 anos foi preso pelas polícias civil e militar na zona rural de Carmo da Cachoeira. Segundo os policiais, ele tinha dois mandados de prisão em aberto. E o último suspeito a ser localizado pelas polícias, pelas forças de segurança, da operação queda de Ícaro. A prisão foi considerada exitosa, uma vez que o suspeito era um dos principais foragidos dentro dos nomes de pessoas procuradas pelas forças de segurança na nossa região. A polícia informou que o suspeito estava foragido há mais de um ano. Ainda de acordo com os policiais, o homem tem várias passagens por furto de casas de alto padrão na cidade de Varginha. No final do ano passado, a polícia civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva nos bairros Jardim Ander, Imaculada, Cidade Nova, Alto das Figueiras e Três Bicas, em Varginha. Três pessoas suspeitas de integrarem uma associação criminosa foram presas. Seis veículos foram apreendidos, assim como vários objetos, entre eles relógios de luxo, joias celulares e até moeda estrangeira. O material estava avaliado em cerca de 3 milhões de reais. A operação foi nomeada queda de Ícaro. Esses indivíduos invadiram as residências dessas vítimas e efetuaram as subtrações de joias, relógios de marcas, variados. Ainda de acordo com a polícia, o grupo especializado em furtar casas de alto padrão em Varginha vendia os objetos furtados para São Paulo. Com os valores percebidos com a empreitada criminosa, os autores adquiriram bens, dentre eles veículos, em nomes de outras pessoas, caracterizando aí uma lavagem de dinheiro. Olha...